Rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos, você é vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E como vocês estão aí do outro lado até amanhã? Rapaziada, oi! Eu estou aqui, mano, pra mostrar como é a vida de pobre e a vida de rico, que já tem aí no canal, como vocês estão acostumados a ver. Como é a vida de pobre e vida de rico comendo? Primeiro, é a vida, mano, de rico comendo. Estou aqui com a minha Coca-Cola, com o meu pastelzinho. Nossa, de franco. É muito bom. Nossa, mano, agora a vida de pobre, mano. Olha só como é que é. É. Vixe, boi um pasto, ó. Já fizeram aqui uma parra pra jantar. Mano, o pobre, ele bebe logo na boca da garrafa, mano. Mas olha só a diferença do pobre, ó. O pobre... Para o rico. Não, mano. Nossa. Muito bom. Não quero mais. Eu já comi muito. Sim. E, mano, e como o pobre, mano, ele está no restaurante, mano. Olha só. Mamãe. Mamãe. Eu quero um pastel. Eu quero um pastel. Não, filho. Se não, eu vou dar uma chitapa. Fique com uma. Aí, como você sabe, né? Menino, vai lá e tema. Eu quero um pastel. Eu quero um pastel. Eu quero um pastel. Eu quero um pastel. É até o olho. Aí, ela tem que comprar ela. Então, o pastel, graças. Agora, eu vou dar uma chitapa na boca. É, rapaziada. O pobre sempre é assim. Agora, o rico, contigo nos cantos, filho rico. Mamãe. Por favor. Tem como comprar uma Coca-Cola e um pastel para mim? Já, mãe. Tá me feito, então? Aí, o filho. É engraçado quando o pobre vai rotar. É assim, ó. Parece que ele vai acabando o mundo, ó. E o rico? Nem dá pra escutar, mano. Nem dá. Rapaziada, mano. Nem dá pra escutar, mano. Agora, eu comei. No jantar, quando é o pobre e o rico. Olha só a diferença do rico. E é comendo lasanha. Ó. A lasanha está muito boa. Nossa, ainda tem mais refri. Nossa, eu não quero mais. Agora o pobre quando vai jantar. Vamos jantar. A coxinha. A coxinha. Eita, amor. Só a coxinha. E a mãe ainda diz. Ei. Deixa pro seu irmão. Não sei que paga dinheiro, não. Deixa pro seu irmão, viu? E o menino ainda acha aí. E quando ele toma Coca-Cola, só. Quando é picanha, bicho, só. A mãe está masticando bosta, menino. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje é esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Tamo junto. Valeu. E fui. Mas antes de eu, rapaziada. Esse vídeo aqui foi o que eu fiz. Minha barriga está até cheia, mano. Porque eu comi muito. Olha só. Aqui, mano. Tem um bocado de salgado que eu fiz pra gravar esse vídeo. Qual que é a conta aqui? No rico e no pobre. Então é, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Tamo junto. Se quiser a parte 2, valeu. E fui.